Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing Hoje estamos com o unboxing do Beyblade Dark Bull Bom, o nosso quebrou, meio ano a batalha, não sei se vocês assistiram Ele quebrou o parafuso Então a Adriana, do site Beyblader.com.br Enviou um novo pra nós Então, vamos abri-lo O Dark Bull, o dono dele é o Ben K Ele é o BB40 Vamos abrir agora pra ver mais tudo Bom, galera Ele é um bebê de equilíbrio Então, vamos lá O parafuso e o anel de energia é Bull A roda de fusão é Dart O eixo de rotação é H145 E a ponta de desempenho é USD Vamos montar Agora eu vou colar o bairro As figurinhas E quando eu colar, eu volto Bom, galera, esse foi o resultado final Do Dark Bull Ele não vem nenhum lançador Só vem a chavinha mesmo Mas já tá bom, né? De lançador a gente tem até de sobra Então agora a gente vai fazer uma batalha Entre o Dark Bull antigo e o novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tres, dois, um Primeiro ponto Vai pra Dark Bull antigo 3, 2, 1 Let her ro- Let her ro- E aí E aí E aí E aí E aí Segundo ponto Vai pra Dark Bull novo 3, 2, 1 Let it run After a while I'm sensing a smile 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 O vencedor é Dark Ball Antigo por 2 a 1. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho